E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi, eu até demorei um pouco pra trazer esse vídeo pra vocês Porque eu queria ver como é que ia comportar o mercado, o que que ia acontecer Então galera, mano, primeiro, antes de iniciar esse vídeo, já peço pra vocês aí que deixe o like, tá ligado? Se inscreva no canal, porque mano, deu trabalho pra dar dano naquela pesquisada nesse vídeo, entendeu? Pra ver se ia valiar a pena com o Holdruz aí pra vocês, etc, entendeu? Então deixa o likezão aí, se inscreve no canal, é muito importante, a gente tá quase batendo 20 mil inscritos E os métodos de FPS... Mano, se o FPS do seu CSGO está um pouco zoado Lembra que o DN postou um vídeo já pra ajudar vocês, que depois dessa atualização, né? Depois dessa atualização, sempre pesa, né mano? Então automaticamente já lancei um vídeozão pra vocês pra tentarem ajudar Acredito que ajudou bastante pessoas, então se você quiser se ajudar, dá uma corrida lá depois desse daqui, tá? Bom galera, agora eu vou comentar com vocês sobre as novas skins do CSGO Como assim novas skins, DN? Basicamente teve muitos skins, vou te dar de exemplo aqui como revolve, né mano? Resolve do jeito que você quiser chamar aí o Revolve Chamas, galera Que vem da coleção da UMP Blaze, da Jiggle Blaze, que é uma das mais caras assim, entre aspas, né mano? Uma Jiggle Blaze aí tá avaliada em quase 13 mil reais, né mano? E a UMP também não fica pra trás nessa história não, galera Ela começou bem barata, entendeu? E mano, hoje ela tá cara, vou explicar pra vocês tudo certinho em vídeo Então deixa o likezão aí, se inscreva no canal caso você não tá inscrito E mano, depois da vinheta eu te explico o segredo Agora sim rapaziada, iniciando aqui de vez com vocês Estamos aqui com 70 reais aqui na Steam Mano, eu ainda não comprei o passe Por que, DN, que você não comprou o passe? Porque eu, particularmente, eu creio eu que eu não vou ter tanto tempo pra estar jogando, tá ligado? Mas eu vou comprar alguns passes Inclusive, se eu não comprar pra mim, eu vou comprar pra vocês Porque pra quem não sabe, o DN trabalha fora também, tá galera? O DN trabalha fora, trabalha aqui Tá fazendo escola aqui, escola de lá Então é muita coisa pro DN fazer Então não sei se vai compensar pra mim comprar a operação, tá ligado? Mas decidi pôr um valor aqui na Steam Só pra vocês verem algumas skins que eu já tenho em mente Que vão valorizar E são skins muito lindas, tá? E eu vou comprá-la aqui com vocês Porque eu não dou mole, né? Ó galera, pra começar Lançaram também a UMP degradê, né pai? A UMP degradê nova de fábrica Que tá valendo 1.500 reais, pai Imagina se você dropa a UMP degradê Aí é sucesso, né? As UMPs, as skins que eu já tava olhando, galera Já estão aqui na aba inicial do CSGO Por quê? Porque são muitas unidades que estão sendo dropadas A primeira skin que eu quero falar pra vocês Que é uma skin mais cara Vocês vão entender do início até o final Porque no final vocês vão ter umas skins mais baratas Que dá pra vocês vestir, etc Bom, eu vou mostrar pra vocês a UMP deu branco Pra começar Essa UMP é incrivelmente linda Entendeu? Então por isso que eu já vou querer comprar uma aqui Saca? Só que eu quero pegar, galera Com float muito top, mano O float mais zica que tiver aqui Eu tô querendo, mano Mas vamos pra próxima aqui Que é uma skin que eu já tava de olho nela também Tem a pouco usada também, galera Mas a pouco usada é muito cara Tá ligado? Muito, muito, muito caro E ela já é top, né, véi? Ela já é topzera, véi? Vamos ver aqui os floats dela rapidão Só pra ver Vale a pena comprar, galera Vale a pena comprar Esse trem aqui vai ficar só caro, véi Essa é a cal, véi Vamos ver se tem uma bem topzinha aqui 0.14, 0.12 A mais topzinha até agora é 0.12, hein, véi? 0.12 e 0.13 Vamos dar uma inspecionada aqui no jogo, véi? Só pra ver como é que ela tá? Vai pra você ver Ela tá aí sim, mano Aí ela tá o creme do crime, né, mano? Bonitinha, véi Bonitinha É uma skin que vai combinar com muitas luvas Tipo aquelas luvas Leopard, etc Mas, mano, não, não Não, deixa quieto E, galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês Que eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Mostrando pra vocês Nossa, mano Aquela MP5 tá R$1.200 Ai, você tá doido Que nem meus pais do céu Você tá maluco aí Eu não dou, não Eu não dou, não Tem também, galera Essa é a M4 Lírio Aranha Ela não vai ser uma skin que vai valorizar não, tá, rapaziada? Ela vai ser uma skin assim Que vai ficar, tipo, na faixa, tá ligado? Mas se você quiser comprar uma M4 bonitinha Pode comprar essa aqui Porque essa aqui já é, mano Top de linha, tá ligado? Mas aí, galera Vamos chegar na onde que a gente tava querendo A gente tava querendo chegar na USP Lotus Negra, galera Que são duas skins Lotus Negras Tem a testada em campo, que é R$4.86 E tem a Lotus Negra pouco usada Que, mano, não tem jeito, velho Se você for pegar a Lotus Negra Não pega a testada em campo, não Pega a pouco usada Pelo amor de Cristo, velho É muita pouca diferença Pra uma USP totalmente linda, tá? Então, galera Primeira coisa que eu vou fazer É JetWall Floats, né? Escolhi os floats aqui Mano, 0.9 Vai ser essa aqui mesmo Já vou comprar já Tomara que eu compre antes Dê tudo certo Ai, mano Alguém já comprou, velho Eu peguei 0.9 Era meu, safado Era meu 0.12, 0.9 Tem outra aqui, ó 0.9 Comprei Beleza, comprei 0.9 Vou aqui no meu CS aqui Pra vocês verem Ó, chegou a USPzinha aqui Olha pra você ver Como é que essa skin Tá bonita, galera Qual a chance dela valorizar? 80% Por quê, mano? Ô, mano Você tá doido, velho É só você ter a básica lógica, velho Olha pra você ver 0.09 Não se desgaste nenhum Uma USP bonita, velho Uma USP bonita, velho Tá ligado? Mas você vai falar Dene, por que tá com esse valor tão baixo? Primeiramente pela raridade, entendeu? Porque o mercado ainda, galera Ele está instável, entendeu? Ele não tá calculado tudo certinho Da maneira que tem que ser Então ele tá meio instável Então ele não sabe qual o valor Pra cada skin ainda, entendeu? Então basicamente, galera Essa skin aqui pode ser que valorize bastante É a mesma coisa Com a questão desse revólver aqui, ó Revolver chamas Por quê? Revolver chamas, galera Já é da coleção Blaze, mano E sabe quanto que tá esse revólver aqui, galera? Sabe quanto que tá esse revólver aqui? Tá na faixa de 3 a 4 reais Ah, Dene, mas poucas pessoas jogam de revólver Sim, sim Mas eu tô falando não em questão pela arma, sabe? Mas é pela skin, mano A skin, tipo, é conhecida, tá ligado? E por ela estar nesse valor de 3 a 4 reais Mano, é foda, galera É impossível, tá ligado? Que ela não valorize, velho Porque também tá tendo muito drop dela, tá, galera? O drop tá sendo incrivelmente insano Tipo, mano Tem 6 mil, 7 mil drops dessa skin aqui, tá ligado? Então por isso que ele tá bem baratinho, assim, nesse momento Mas, assim, quem sabe daqui a um ano, mais ou menos Ou até meses ele estaria, tipo, uns 30 reais, 40 reais Tem chance, mano Tem chance, tem chance Pode ser que ele vire até o revólver mais caro do CS, tá ligado? Por 3 reais, não sei Depende, tá ligado? Mas é uma das teorias interessantes da gente pôr na mesa, tá ligado? Então, galera Pegamos duas skinzinhas, assim, top, tá ligado? Top que tem que ser pegada Eu, ó Se a gente bater uma meta top, galera Eu sorteio uma USP Lotus aqui pra vocês, tá ligado? Eu sorteio Na moral mesmo que eu sorteio, velho Eu vou até pegar aqui uma testada em campo Deixa eu ver a testada em campo Da forma que tá aqui, velho Tem que pegar com float bom, né, mano? Se tiver um float bom A gente pega aqui, velho 0.35, 0.30 0.23 já é da hora 0.35 0.20 0.20 é top, mano Tá doido, velho Pegar aqui uma aqui pra vocês aqui, ó Peguei, boa Peguei uma Lotus pra vocês aqui Se eu não sortear aqui No... Olha aí, mano 0.... Mano, é a mesma coisa quase, velho 0.20 E essa aqui pouca usada minha Ah, não Essa pouca usada minha aqui Estourei, velho Peguei uma bem topzera Tá ligado? Mas, assim, particularmente Vou falar pra vocês aí Top, tá ligado, mano? Top, top E tá aqui o revolver Que a gente queria falar também Tem sobre ele É o Revolver R8 Eu vou falar no próximo vídeo, galera Por isso que eu quero que vocês acompanhem Tá ligado? Logo em seguida Eu já vou estar gravando pra vocês Então, por isso que acompanha Continua acompanhando o canal aí Que brevemente vai ter outro vídeo Falando sobre algumas skins Tá ligado? Muito top, mano Que dá pra você comprar agora Com pouco saldo Tá ligado? Mano, é muito stonks, velho É muito stonks Porque as skins Estão caindo de preço Tá ligado? Justamente pela operação E etc Então, mano Compensa você estar comprando Saca? Então, de resto é isso, rapaziada Espero que tenha ajudado Se não a gente bater um bom feedback Vou fazer o sorteio das skins pra vocês Eu vou ficando por aqui Lembre de depositar no cupom dnx Lá no cêsseco.net Valeu, falou e fui!